Fala galera, nós somos a Columbus, estamos aqui na Réupers finalizando o nosso CP, 9 Circus que vem ao ar agora no final do semestre, fiquem ligados. Mas ó, antes disso, agora dia 11 de setembro vem ao ar uma faixa em média que se chama Hecatomber, fiquem ligados então, é isso, valeu pessoal, estipedade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho